Olá meus amores, bem-vindo aí a mais uma receitinha em nosso canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, eu estou bem, você está na família caixando com a Carla, seja muito bem-vindo, se ainda não é inscrito, inscrevam-se, deixe o seu sininho ativo, deixe o seu like que é muito importante para o crescimento do canal e do meu trabalho também, gente, nós iremos fazer um botox maravilhoso para vocês estarem salvando o cabelo de vocês aí para o ano novo, que tal, hein? Então não percam essa receitinha, anote cada produtinho aí, salve, e passe também para as amigas, tá bom? Um botox divino, gente, mega maravilhoso, então bora para a nossa receitinha de hoje. Para que serve o botox? Carla, só sei que botox serve para cabelos lisos, não, gente, o botox também serve para cabelos cacheados, o botox caseiro natural. Ele irá moldar os seus cachos, facilitando aí nos cuidados do mesmo. Ele trata os fios por completo, tá bom? Contemplando, porque contém nutrientes importantíssimos para o fortalecimento. Ele também irá ajudar hidratar o cabelo de forma profunda, nutrindo também, regenerando os fios que estão aí danificados e ressecados. Nosso primeiro ingrediente é o leite de coco. O leite de coco, ele é riquíssimo em gorduras, que irá ajudar super no seu ressecamento capilar. Uma tampinha, duas tampinhas, gente, do leite de coco. De que marca? A marca que tiver mais barata lá no supermercado. Iremos estar utilizando também, gente, equivalente a uma colher do amido de milho, a maisena, que também super ajuda aí a estar hidratando os cabelos, alinhando os fios. Ele é mega maravilhoso. Gente, eu sou bem assim suspeita em falar de amido de milho, porque é o nosso carro-chefe do canal, né? Agora nós iremos estar utilizando aqui a água, mais ou menos 70 ml de água, mexendo bem agora, com o auxílio de uma espátula. Mexa bastante, gente, porque este daqui vai ao fogo, tá? Ah, eu não vou estar gravando pra vocês como que faz o mingauzinho, porque, ó, a receita já está aqui, vocês irão levar ao fogo, já mostrei aí em outras receitinhas. Quando abrir fervura, vocês irão estar mexendo um pouquinho e já desligando, assim como irei fazer e já vou voltar com vocês. Prontinho, meus amores, feitinho o mingau. Tá cheirando sabe o quê? Manjar. Agora, o que nós iremos estar colocando aqui, gente? O vinagre de maçã. Para que serve o vinagre de maçã? O vinagre só pode ser o de maçã. Por que eu falo isso? Porque todos os dias está chegando pessoas e todos os dias tem essa pergunta. Carla, pode ser outro vinagre? Não, somente o de maçã, tá bom? O vinagre de maçã, gente, ele é baixo pH dos cabelos. Ele torna os fios mais brilhantes. Ele super fecha as cutículas capilares. Fora que ele é espetacular para o couro cabeludo. Nessa receitinha, iremos colocar somente uma colherinha de chá. E também, gente, ele super ajuda na redução do frizz. Desembarassa o cabelo também. E dá uma super definição no cacho. Vocês sabiam disso? O vinagre de maçã é vida aí para o cabelo, tá? Agora, o nosso creme base de hoje. E utilizar esse cicatrização dos fios, que é um creme maravilhoso com pH baixo. Que também irá ajudar, né? Esse creme, gente, é espetacular. Ele salva o seu cabelo. É um socorro para os seus cabelos. Ele é também um liberado. Ele é um creme de tratamento profundo. Olhem aí. É da Embeleze e da Novex. É um produto vegano, não testado em animais e liberado, gente. Que maravilha, né? Entra nas três etapas de nosso cronograma capilar. Colocando somente uma colher de sopa. E por último, irei estar colocando o soro fisiológico. Para que serve o soro fisiológico? Também sela as cutículas, dá brilho nos fios. E dá aquele help naquele cabelo que está aí todo detonado. Agora nós iremos estar mexendo, gente. Olha que maravilha que ficou. Que divino. O nosso botox, gente. Olha que coisa extraordinária. Olha, ficou uma cor opaca, né? Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha. Como vocês irão estar passando esse botox aqui no cabelo de vocês. Cabelos que estão loiro, com luzes, progressiva, alisante. Qualquer tipo de química no cabelo. Pode estar utilizando todas as receitinhas de nosso canal, gente. Fique tranquilo. Pode estar utilizando. Lave o cabelo com shampoo. Depois passe essa misturinha. Aguarde 20 minutos. Enxago e condicione. Mesmo assim, condicione. Mesmo que tenha tudo aqui para selar as cutículas. Condicione as pontinhas somente. E finalize como de costume. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o resultado aí no final do vídeo. Deixando beijinhos a todos, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E o resultado, meus amores, foram estes aí. Olha que maravilha de cabelo, gente. Tive que narrar o finalzinho do vídeo devido ao barulho, tá bom? Estou fazendo esse vídeo no dia 29. E olha que lindo. Cabelo soltinho. Como eu disse, o botox não alisa o cabelo cacheado. O botox natural. E fica aí desse jeito reluzente. Super indico. Além de retirar o ressecado. Beijinhos, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.